As inscrições já começaram. Você que tem a partir de 16 anos pode participar da primeira corrida de rua da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que já tem data marcada para o dia 1º de setembro. A organização está a todo vapor. E aí, você já decidiu? Você vai? Porque eu vou, viu? E quem for vai concorrer a essa moto zero, zero quilômetro. Vai ser sorteada para todos que se inscreverem. Agora, o diferencial dessa corrida, deste grande evento, que é o primeiro aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, é a inscrição de todos os municípios. Eles vão concorrer a uma academia completa ao ar livre. A corrida será dividida em categorias e horários, o que vai permitir que cadeirantes participem. Para Valdemar, um veterano em corridas de rua, esta é uma ótima oportunidade para levar mais uma medalha para casa. E em lugares assim, quando tem corridas, competições, que nós encontramos pessoas como o senhor Valdemar Antônio de Oliveira. Ele tem 57 anos e acredita em mais de 500 medalhas. Falei certo? Falou, eu sou colecionador do medalha do Estado aí. Agora, o senhor me falou algo que eu fiquei, assim, surpresa, porque eu sou mole, viu? Eu sou mole, não dou conta muito, não. Mas tem dois trajetos, um de 4 e outro de 8 quilômetros. O senhor me disse, o senhor vai nos dois? É, eu vou fazer. Já que eu vou correr, eu vou fazer os dois percursos, o de 4 e o de 8. Aqui nessa corrida existe um cuidado todo especial com as pessoas com deficiência física. Inclusive, a largada é primeiro dos deficientes. Esse cuidado é importante para a participação de vocês? É, a sociedade, atletas, o principal é o cuidado ali dos cadeirantes, mesmo os carros, o trânsito, cooperar com os cadeirantes, que nós é mais lento, né, a corrida, né? E aí, se tem um cuidado especial para não dar acidente. Lá também estão programadas outras atividades. Vamos ter atividades extras, né? Como aquecimento, alongamento, atividade específica para terceira idade. Então, assim, teremos pula-pula, teremos atividades voltadas para esse público também. Então, é um evento completo. Teremos show também, grande show com a banda Código 62, que vai estar animando este evento. Além de muita diversão, é importante lembrar que a Corrida de Rua da Alego vai doar 30% do valor arrecadado nas inscrições ao Hospital Araújo Jorge, além de pacotes de bolacha que você também poderá doar. Do ponto de vista nutricional e de conservação dos alimentos, tem que ser padronizado. Bolachas de maizena e bolachas de água e sal. São os mais adequados para essa finalidade. E será essa doação para todos os pacientes que estão ali tomando esse chazinho delicioso? Pacientes, acompanhantes, pessoal que espera consulta, que espera exame, que espera internação. As inscrições serão feitas pelo site ticteagora.com.br. Esperamos e temos certeza que será um grande sucesso. Eu tenho certeza que essa primeira corrida será a primeira de muitas. E já vai virar tradição pela sua pujança, pela força, pela dedicação dos nossos servidores, todos que estão ajudando na organização, os nossos parceiros, como também a TV Record, que é uma grande parceira.